O grupo, criado em Boston em 1984, lançou um novo álbum no ano passado. Com três décadas de carreira, os integrantes do New Kids on the Block arrancaram suspiros de centenas de fãs nesta quinta-feira. Podemos escrever um milhão de músicas, vestir as melhores roupas, ir a milhares de programas de TV, fazer passos de dança até cansar. Sem vocês, isso não significa nada. Entre os maiores hits do New Kids on the Block, está Step by Step. Outra boyband que ganhou uma estrela na calçada da fama é os Backstreet Boys. Os ídolos dos anos 90 foram homenageados mais cedo, com 17 anos de carreira. E aí E aí E aí Tchau, tchau